E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos finalmente a The Banner Saga 2, um jogo que tem um tempinho bom que eu estou querendo trazer para o canal, e eu recentemente descobri que ele está em português. Banner Saga 2 obviamente não é o 1, e eu não trouxe o 1 para o canal, por conta da linguagem, ele é um jogo que tem uma linguagem pesada e tal, e o primeiro ele estava traduzido muito porcamente, sério. O segundo estava só em inglês, por isso eu não tinha trago. Para quem não conhece, Banner Saga 2 é um jogo na mitologia nórdica, ou seja, vikings escandinavos e esse povo assim. Ele é um tipo de X-Con, o combate é tático por turnos, e tem essa mitologia e você também tem uma história que você influencia, que você toma escolhas para levar esse povo aqui para a segurança. A gente vai ver aqui uma retrospectiva do Banner Saga 1, que eu não vou trazer, então a gente vai ver um resuminho só, bem básico, do que aconteceu nos eventos do primeiro. Estou trazendo agora o segundo, e esse ano, 2018, vai lançar o terceiro, e aí se sair em português, eu pretendo trazer para o canal também, né? Caso eu termine essa série, caso vocês tenham interesse nisso. Então bora lá ver a retrospectiva, dar uma lida. Quando o sol parou no céu, a vida continuou como normal. Então a espada de ferro armado de ferro armado desapareceu. Os inimigos do extremo do norte, e o mundo foi colocado em caos. O grande defenso de Varl foram mortos, e seus fortes mortos destruídos. Agora Hakon é o Varl King e protege o seu destino de sua raça. Rook, um câncer e pai de Alete, encontrou-se a dirigindo-se a escravidão para a segurança. Sua carreira se cruzou com Juno e Ivand, dois dos misteriosos de espelho, conhecidos como Menders, que conhecem algo sobre o grande, surpente de montanha. Em Borsgaard, uma cidade sob a proteção do líder mercenário, Bolverk, ambos varl e humanos, se levou contra um general general. O imortais Sundar, conhecido como Bellower. Juno devia um jeito para parar Bellower. Mas custa a vida de um velho de um velho. A saga continua. É isso aí. A saga continua. Obviamente é uma saga, é uma história quase épica. Nós temos aí, é uma trilogia, então a gente está apenas aqui, isso aí foi só o comecinho. Então basicamente, tem os, recapitulando um pouquinho, tem os Dredd, que são aqueles caras de armadura, eles são, tipo, os demônios do mundo. Tem os gigantes, aqui os Varl, e os humanos, que se aliaram, que se aliaram, para combater os Dredd, que são uma ameaça universal. A gente também tinha o Hulk e a Alete, e no finalzinho ali, vocês viram que para combater o último, o trovejante lá, um dos dois teve que morrer. E isso a gente vai pegar aqui, beleza? Então a gente vai escolher o herói com o qual a gente vai jogar. Eu não joguei o primeiro completo, eu joguei só um comecinho, eu achei sério, a linguagem, a linguagem inglês já é difícil, porque é um jogo, com termos assim, muito rebuscados, e alguns termos nórdicos e tal, e o português é sério, impossível de jogar, na minha concepção. Então eu não vou importar nada de jogo salvo, e eu vou escolher a Alete para ser a nossa líder, né? No caso, o Hulk se sacrificou no primeiro, no primeiro jogo ali, nesse último combate, beleza? Então bora confirmar, e vamos ver aqui o que o jogo reserva para a gente. Detalhe que a arte e o som do jogo são fenomenais, e isso é falando em nórdico, alguma coisa. Fenomenais, assim, eu acho que a apresentação de arte do jogo é muito boa. Eu acho que a apresentação de arte do jogo Eu acho que a apresentação de arte do jogo é muito boa. Como waves em uma costa. Alguns mais feitos, mais violência que outros. Tão poucos de mim, o mundo gigante permanece vivo. Mesmo assim, eu encontro myself wondering se humanos, while able to bear children, suffer more for the loss of loved ones. Certains have passed since we slew the chander known as Pelower, but the chaos of the world did not wither as we hoped. The world is breaking. We sail aboard hastily crafted ships for the safety of Aberhane, the human capital. But the river curses us with a clear view of the dreads assaulting another hopeless will So, so, we are going to the capital of the human which is Aberhane and we saw a combat going to help. Detalhe que ele falou, os Varls não tem possibilidade de fazer crianças, então eles são uma raça que estão morrendo, basicamente. Afaste das pedras brilhantes. Não sei se eu vou ler isso aqui sempre. Deixa comigo. Beleza. Eu jogo uma pedra lá e uma pedra aqui. É, só que eu acho que ele morreu, mesmo assim. que as trevas te carreguem. Vai lá, beleza. Só que esse carinha aqui é meio grandinho, né? Beleza, daí chega nós, chegamos nós, né, pra ajudar. A gente tava passando ali no Rio e viu esse combate. E isso aqui é basicamente um tutorialzinho que eu vou explicar um pouco pra vocês. O jogo explica, né, mas eu vou dar uma explicada mais rápido, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Me agradecendo os a tela, né, vocês veem que eu acho muito da hora, tipo, os desenhos assim, a mão, sabe? Não sei, muito legal as cabritinhas aqui. Basicamente a gente aportou aqui, né, e foi pra frente. Anyway, aqui mostra a ordem de turnos e aqui são os pontos de ação. No caso desse aqui, que é um gigante, ele ocupa quatro quadrados, né, pontos de ação não, quadrados. Aqui a gente pode mover só nesse círculo, nesses quadradinhos que estão ligados. O quadrado azul é um movimento normal, pra eu mover pra um quadrado amarelo, eu preciso gastar determinação, que é isso aqui. Mas por enquanto a gente só quer mover pra cá. Certo. E a gente vai mirar nesse carinha aqui. Ele tem quatro de armadura e sete de força. Força também é a vida dele. O dano que ele causa é igual a vida que ele tem. todos os personagens são assim. A armadura reduz o dano que a gente dá. A gente tá aqui, força, o nosso personagem tem doze de força. Ele tem no máximo dezesseis de vida barra força, só que no momento ele tem doze. Como vai reduzir quatro de dano, a gente vai causar só oito, mas é suficiente pra acabar com ele, porque ele só tem sete de vida. Então, a gente vai... Tá bom, blá, blá, blá. Ok, então a gente vai causar um ataque normal aqui sem precisar forçar o ataque, a gente elimina ele e a gente ganhou de reputação. Toda vez que a gente mata um personagem, a reputação aumenta, né? Então, o dragador aqui não consegue alcançar o inimigo, ele vai quebrar um obstáculo. Isso aqui, esse... Interação com obstáculos é importante no jogo. Agora é o Hakon. O Hakon, pra quem lembra, ele é o rei dos Varl. Então, vamos ver pra cá. Você viu que ele vai gastar dois pontos de determinação. Lá ele tinha três, né? E agora ele pode atacar. O ataque vermelho é um ataque normal, isso aqui a gente encerra o turno, e esse aqui é um ataque normalmente especial. Nesse caso, o ataque especial dele é um ataque em área. Então, a gente vai selecionar aqui, tá vendo que ele pode atacar qualquer quadrado desses roxos, e aqui tem uma descrição da habilidade dele, no caso, ele ataca com vigor que os quadrados adjacentes sofrem dano. Então, tá aqui, né? Nível 1, que eu acho que é o nível que a gente tá, provavelmente, 100% de chance, dano de força mais 1 e mais 1 de ruptura como alvo. Ruptura quebra a armadura. Mas, no caso aqui, o que a gente quer é selecionar esse cara inimigo, esse do meio, e... tá selecionado aqui com 1 de determinação. Pelo jeito, as habilidades especiais a gente já gasta determinação, mas, vamos lá. Então, vai causar dano aqui nele e ele morreu e aí tirou um pouquinho de dano aqui, mas tá de boa. Quando o sobração entra no modo pilhagem, né? Que a ordem bagunça, basicamente, é isso que o jogo quer dizer. Normalmente, é um inimigo, uma pessoa, um inimigo, uma pessoa, quando chega no modo pilhagem, a ordem fica bagunçada. A gente tem que rever aqui a ordem dos personagens. A gente pode descansar pra recuperar determinação e a nocasalete aqui, ela pode atacar o tragador. Ele vai atacar com dois. Se a gente atacar agora, a gente causa dois de dano, porque o ataque dela é nove menos oito, que vai reduzir. Daria um. Por que que tá vermelho? Por que que tá verde, quer dizer? Ela tá fazendo um de dano extra, não sei da onde. Do atributo esforço. Tá. Enfim. Mas a gente pode aqui ativar isso e causar e fazer um de dano extra. Colocar determinação no nosso ataque, que ao invés de causar dois, a gente vai causar três de dano. Eu tenho que ver por que que essa conta deu nove menos oito igual a dois. Enfim, vamos lá. Sucesso, ganhamos mais um de reputação e acabou todos os inimigos por enquanto. O jogo tem bastante história, por isso que eu não queria fazer um jogo em inglês mal traduzido, sabe? Os ADOis parecem tão aterrorizados com os inimigos quanto surpresos com a chegada de vocês. O líder dele se aproxima e faz uma reverência diante de Ivor. Sua chegada me faz pensar que os deuses retornaram. Por favor, eu... Ele para quando Ivor aponta com a cabeça em sua direção. O homem espia por baixo do seu capuz, no caso, eu, a garota, né? Uma garota lidera aquele que nos salvaram daquelas criaturas? Ela nos mandou desembarcar, e aquelas criaturas são dragadores, como nas lendas que você já deve ter ouvido quando era criança. Depois de perder tantos civis e isso, eu estou desnorteado. Eu lhe agradeço, jovem. Joga a capa para trás com o floreio. Sou Alel, o Scout. E você? Alete, esse aqui é o Ivor. Ah, nomes destinados à história. Parece que o valente poeta nos usará em alguns versos. Eu até os farei rimar futuramente. O sorriso dele parece genuíno, tanto quanto a questão que o segue. Você tem alguma ideia do que pode estar causando esse tremor vindo das profundezas? Isso é uma coisa que eu não falei, mas aquela serpente gigante, ela parece que está perseguindo a gente, alguma coisa assim, mas ela que está causando os terremotos e está causando as montanhas se quebrarem. Eu acho que ela não morreu ainda, mas aqueles dois personagens que a gente encontrou, eles têm uma ideia de como parar elas. Parece. Tremores da profundeza poderia ser aquela serpente gigante outra vez. A serpente no sol rá dormia. Não sou religioso, mas fazer piada sobre deuses mortos me parece errado. Não acho que a serpente do sol romperia montanhas e tentaria devorar a todos nós. Quem saberia dizer com o sol parado assim no céu? Outra coisa que eu esqueci de falar. Está constantemente dia, o sol está parado no céu e não tem dia e noite, sabe? Está simplesmente o sol lá parado, whatever. A Leo parece estar em dúvida. Diga-me, vocês estão vindo de Borsgaard? Ouvi rumores que o Sanderton Trovejante estava saqueando a cidade. Sim, nós matamos o Trovejante. A Leo pausa e olha para Ivor, que confirma sua afirmação com um aceno de cabeça. Histórico, de fato. Sundricidas entre nós. Trevas? Tantas perguntas a serem feitas. Elas serão que esperar até que todos estejamos em segurança, nos dracares indo embora desse lugar. Scout acende com a cabeça, mas outra questão faz franzir a testa. Partir? Sem querer parecer ingrato, mas esse lugar é tudo o que temos. É nosso lar. Seu lar está prestes a ser destruído pelos dragadores. Depois de todos aqueles que vocês abateram, até essas criaturas devem saber quando perderam. Quase nunca os vimos parar e ninguém sabe porque eles avançam com tanta ferocidade. Não sabemos muito sobre eles. Leo olha para você e para Ivor antes de a sentir com a cabeça. Levaremos algum tempo cuidando de nossos mortos, mas logo, logo todos estarão nos barcos. Você observa a Leo se reunindo com a família. Ele mexe muito as mãos enquanto fala. É perturbador. Você sorri, mas não diz nada. As pessoas estão pensando que somos heróis agora? Deve ser o fim do mundo mesmo. Não é a primeira vez que você é chamado de herói em Vah. Ivor, o amigo mais próximo do seu pai, não parece estar contente. Detalhe que ele não tem um braço, tá? Ele é um dos gigantes conhecidos como Varl. Ivor enfrentou dragadores nas terras invernais do norte, matou uma general deles, a Sander Devastadora, e perdeu um braço para o Sander Trovejante. Seu humor me lembra o do seu pai, já que estamos falando de assuntos que preferimos evitar. Eu sei que ele se foi, mas não posso deixar de pensar nele. Sem dúvida, Odd Leif ajudaria muito mais do que um Varl sem pai e um sem coração como eu. Você levanta a cabeça e vê Ivor olhando para longe. Odd Rose, se não me engano, é outro Varl que deve ter morrido na primeira parte. Hulk era o que eu tinha mais próximo de um amigo, Hulk no caso o pai dela. Queria ter feito mais para protegê-lo. De repente você usa os séculos de vida na voz de Ivor e imagina tudo que ele já viu. Sim, ele viveu séculos já. Ivor, não sei bem se você realmente deixou para lá. Você apenas segue em frente. Ele parte em direção ao vilarejo e você fica só com seus pensamentos. Então tá aí, né? Você vê que o jogo tem um foco no drama, na história, realmente é uma história que parece ser bem construída, sabe? Além, obviamente, do combate da gameplay. Então tá aí o The Banner Saga 2. A saga do banner. O banner, no caso, é essa banderola aqui, sei lá, que eles estão carregando. Ela estava tecendo. Eu sempre vi umas imagens dela tecendo esse banner e eles carregam esse banner para o seu objetivo, né? E capítulo 8 Das Casas Todos Fugirão. Aqui, os marcadores itinerantes depois eu explico mais ou menos. Os marcadores itinerantes têm um estoque surpreendentemente farto de Zubin, o velho Varl, apelidado de Escrivão. Esse cara. Desde que deixamos o Burrs Guard, a caravana aumentou. Mais gente tem buscado e consumido alimentos. Seja como for, precisaremos de muitos suprimentos, considerando nosso destino final. Então tá aí, né? Que tipo de suprimentos onde pode encontrar os marcadores? Coisas como alimentos e hidromel para viagem. Os marcadores também têm itens interessantes, mas não estão ao alcance do povo nesses tempos difíceis. Você terá que escolher bem. Até a sua reputação pode acabar sofrendo. A gente vai encontrar os marcadores, é claro, no mercado. Ah, já ia me esquecendo? Os corvos, aqueles mercenários que começaram a nos seguir em Borrs Gart, andam se bicando. Fale com o líder deles, Bolver, mas tenha cuidado. Ele não é como os outros Varl. Então lá na cidade que houve a luta com o Sander lá, eles tiveram ajuda dos mercenários que é desse Borguard, Borvac, sei lá, que a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Tá, então esse medalhão aqui tem informações, população, suprimentos, reputação e número de dias. Suprimento está aqui, a gente tem suprimento para nove dias, reputação está aqui e o número de dias, no caso, está aqui. toda a população nossa. Certo. Bandeira indica que você tem suprimentos por nove dias de descanso e a gente pode obter suprimentos aqui no mercado, obviamente. Certo, suprimentos que comerciante tem à disposição, ele dará cinco por reputação e você precisa de doze suprimentos por dia para sobreviver. Minha reputação é dezessete por enquanto, eu posso aumentar ela, como já disse, matando, não sei se tem outras formas de aumentar. Meus centenas de suprimentos vão durar nove dias, você tem dezessete reputação para comprar suprimentos. A gente pode adicionar... Tá, então, aqui basicamente vai mostrar como que isso vai influenciar nossa caravana. Então, vai ficar por dez dias e eu vou confirmar pelo jeito que o jogo vai travar a gente onze dias. E a gente também pode comprar itens que os heróis podem se equipar para receber vantagem. Os círculos vermelhos indicam o nível que o herói precisa ter para usá-lo. Então, nível seis, nível sete, nível tal, nível três, né? A gente tem que dar uma olhada nos níveis dos nossos carinhas e eu vou comprar mais suprimentos para pelo menos mais um dia. Beleza. Nós podemos conversar com a galera. Esse aqui é o líder lá dos mercenários. Essa aqui é uma daquelas mulheres que a gente encontrou, né? Mulheres não. Um dos dois que a gente encontrou lá no meio do caminho que sabem sobre a serpente. Odleif. Ah, Odleif é ela, no caso, não é... Porque eu lembro de ter outro varal, outro gigante que eu acho que morreu. Mas, enfim. Odleif, sua amiga e mentora demonstra a algumas pessoas como se prepara uma flecha enquanto você se aproxima. Pode nos dar um momento, por favor? O grupo se afasta e Odleif se levanta e remove as penas soltas da túnica dela. Essas pessoas te devem a vida. Sua decisão de parar aqui salvou cada uma delas. Bem, todos os serviços concordaram. Não seja ingênuo. Salvar pessoas é o que você faz e era o que seu pai fazia. Aqueles que se uniram a essa bandeira aceitaram porque querem seguir você. Ela fala com um tom esforçado e você quase sorri para quebrar a atenção. Quase. Alete, eles respeitavam o Hulk e transferiram esse respeito para você. Mas se der algum motivo para duvidarem de você, esse respeito sumirá. Tá bom, Od, entendi. É mesmo? Eu espero que sim. Só se lembre de que alguns de nós querem que você tenha êxito e outros querem tomar seu lugar. Ela encara você por um bom tempo e assente com a cabeça. Depois disso, ela parece mais calma. Eu queria falar sobre os civis. Eles são bons na busca de alimentos e quanto mais civis tivermos, mais alimentos obterão. Treinar alguns para lutar ajudará a proteger os outros, mas isso leva tempo. Não sei se temos isso de sobra. Como líder, você deve decidir quantos lutarão e quantos buscarão alimento. Mantarei esse mente. Obrigado, Od. Você vira para ele embora, mas Od. Od. Então tá aí, né? A gente vai ter intrigas e povo duvidando da gente, basicamente. Os heróis não sofrem penalidade na determinação caso a caravana esteja com moral normal. Para ganhar moral, não deixe de faltar suprimentos e descanse no acampamento. Vou conversar com esse cara aqui que eu não sei quem é. Você encontra Edil ou Gil conversando com o príncipe Ludin e espera poder se aproximar. Esse príncipe aqui é um príncipe humano que tem acompanhado a gente. Achei que não custava nada perguntar. Não sabia que tinha regras sobre como perguntar. Agora você sabe. Meu pai claramente precisa reforçar os costumes nas regiões mais remotas do reino dele. Ah, aqui, onde temos que conquistar um nome em vez de nascer com um título? Ludin, surpreso com o comentário, nota sua presença. Ele ajeita a postura. Suas palavras me soam um tanto desmedidas. Tentarei esquecer o que você acabou de dizer. O príncipe cumprimenta e se retira. O que foi isso? Gil parece chocado em ver você. Ah, nada. É que para ser da guarda real não basta ter habilidade. É preciso ter um nome. Guarda real? Você está ansioso para ir para Berhang, não é? Estava só pensando sobre o futuro, sabe? Parece preocupado de repente. Alete, olha, eu sinto muito por não ter ludado ao seu lado durante o ataque. Você não precisa... Não, sério. Eu prometi ao seu pai que sempre protegeria você. Você terá outras oportunidades de cumprir sua promessa. É de o arregar os olhos e ajeitar a postura. Tá bom, então. Ótimo. sorrir para ele antes de ir embora. Não sei se foi o tom que ele falou, mas whatever. Vamos lá conversar com o Boer Vark. O líder do mercenário Varl, Boer Vark, e uma combatente de físico avantajado estão falhando com Juno, membro do conselho remendista de feitiçelagem. Boer Vark parece irritado. Nada fora do comum. Não há o que regatear. Você já aceitou em Boersguard. Bande essa pessoa aí fazer isso. O que querem que eu faça? Se Juno está surpresa com a sua presença, não demonstra. Ela continua olhando diretamente para o Varl. A Letty está cuidando da sobrevivência dessa caravana, algo que duvido que você se importe em fazer. Ela é meio pequena para uma função tão grande, não? Uau! E você é grande demais para a importância tão pequena. Você tem a breve impressão de que a mulher está ferida, até que ela desfere um insulto. Isso não ajudará em nada. O que discutimos é um assunto privado. Olhar dela para a Boer que indica que ela prefere falar em particular. Ai, Vinte, preciso da minha ajuda para curar os feridos, mas devemos partir em breve. Fale com o Hakon nas docas quando puder. Juno vai embora sem dizer nada. Fein Valka! Qualquer dia desses, garra e presa vão acabar bebendo sangue de feticelã. Garra e presa? Deve ser o... Os machados, até. As grandes cabeças dos machados são polidas e as lâminas afiadas, mas as laterais marcadas de tanto uso. Mas são os cabos cinzentos que se destacam. Você nunca viu algo assim. Então, você está liderando essa gente agora? Somente até Aberhank. Depois, isso ficará a cargo do rei Meinolf. Como se ele tivesse a resposta para tudo isso. Ele perderia toda a nobreza se mijando ao ver um dragador. Combatente de Maria Chiquinhas ri. Qual é o seu nome? Sou Folka, uma protetora responsável em manter os corvos vivos. Vou ver que olha carrancudo para ela, mas ela permanece firme. Já sei quem você é, chefe. Sobre o que tem um problema? Sobre o qual eu queria saber? O Varl parece ainda mais alto e mais selvagem se aproximar de você. Se você parar para salvar cada feina e idiota pelo rio afora, vai acabar matando a gente. Faz mais sentido parar os barcos só quando a gente precisar de suprimentos. E é bom se livrar da metade desse povo inútil também. Estão atrasando a gente. Isso não vai acontecer. Vamos ver o que acontece quando você estiver realmente em apuro, jovem. Se é que você ainda estará ao comando desse tolo. Vou ver que bufa e se vira para uma grande carroça fechada atrás dele. Ao ver a pele de urso nas costas do Varl, você percebe que a conversa terminou. Ah, não diga. Certo, então vamos descansar aqui. A gente passa um dia. E detalhe que os suprimentos obviamente diminuem, né? Recebem bônus de mais um determinação caso a caravana esteja com moral bom. Onde eu vejo moral diretamente. Ah, e aqui nós podemos ver o mapa. E eu amo mapas desse estilo assim porque eles são gigantes. E são muito bem feitinhos. E o estilo, né? Assim, desenhado e tal. Junto com o estilo do jogo fica muito da hora. Então, nós estamos aqui em Ormsdarl. A gente começou... O primeiro jogo, ele começa... Aqui tá Borsgaard. Eu não lembro. Eu sei que são dois... Dois... Duas pontas. Tipo, um pessoal começa por aqui e um pessoal começa por aqui, saca? É... Aqui. Seterlund, Grofheim, Hauen e Stromlund e Rindwald. E a gente tá indo pra cá, pra Aberhang. Então tá meio longe, né? A gente vai descer o rio provavelmente chegar aqui, não sei. Ou daqui a gente pega a... O caminho da... Como é o nome? Caminho do leste. Da hora. Tudo traduzido, né? Muito legal. Enfim. Então tá aqui. Eu acredito que a gente... Ah! E a gente pode clicar da hora, velho! Pra... Pra saber mais sobre as coisas. É... E pra sair deve ser Ask M Ou a gente clica de volta. Disfarce. se não tinham visto o X aqui embaixo. Tá, então nós estamos descansados. Eu vou descansar... Eu não sei se vale a pena descansar mais um dia, mas enfim. As sabas da velha doca arranja enquanto você caminha sobre elas. Hakon, um guerreiro recentemente reconhecido como rei dos Varl, anda pela doca de um lado para o outro. Não sei se nasci pra isso. Ele diz quando você se aproxima. Liderar um combate é uma coisa, mas decidir quantas galinhas precisamos levar? Também não sei bem o que fazer. Nunca pensei que eu teria algo em comum com uma garota humana. Mas você ainda precisa provar ao seu povo que uma garota pode liderar. E isso será uma batalha que não invejo. Acho que está tudo pronto. Vamos arpar. É... Vamos partir. Estou quase pronto. Vamos voltar aqui daqui um pouquinho pra zarpar. Porque eu vou encerrar esse primeiro episódio por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Ele é um pouquinho diferente, um pouco mais focado em história. E tem o combate tático que eu gosto. Se vocês quiserem, eu vou continuar trazendo até o fim do jogo, né? Pra preparar aí pro Banner Saga 3. Mas de qualquer forma, muito obrigado por assistir. Dá uma olhadinha no link que está aqui em cima ou na descrição pra ver a playlist do game. E até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal, considera ir vir pro camarote fazer a doação mensal e ajudar o canal diretamente. Até o próximo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho